E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muitos bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso canal E bom gente, temos aí treta-fogo na parqueola, agora o MC Guimê fez uma coisa aí meio que inusitada e surpreendeu aí galera O público aqui fora viu, as câmeras captaram tudo, pegaram, filmaram tudo bonitinho e aí o que acontece? Bom, agora se você é novo aqui gente, peço que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo, ok? Apenas para fortalecer aí o nosso canal galera, agora MC Guimê convoca uma reunião de condomínio com os brothers Para sugerir aí galera, uma divisão de alimentos antes dos novos líderes separarem a casa entre VIP e Xepa Eu pensei em trazer coisas de lá porque amanhã quem estiver no VIP está no poder, disse aí o compositor Guimê galera Agora vale dizer que Fred então pontua sobre a possibilidade galera de uma certa punição do ato aí que eles queriam, estavam planejando em fazer Agora a gente estava falando lá fora que pode ser que tenha punição, a gente acha que seja pouco provável Mas caso a gente tome punição, vai ser uma punição coletiva através de um ato muito de honra do Guimê pensando em todo mundo, pensando aí no coletivo Agora a galera aí pessoal, os brothers e as sisters tiraram o chapéu para o MC Guimê Agora ao final de tudo, os brothers também concordaram com a sugestão e aplaudiram ainda o MC Guimê e vão para a cozinha para fazer a divisão dos alimentos Eu acredito galera, de uma certa forma que a produção, acredito que ela não vai punir o Guimê nem tampouco os participantes Sabe por quê? Porque foi um gesto aí muito bacana e esse gesto que eles fizeram foi antes do líder né galera, assumiu o poder aí E o que acontece? Dividir Xepa e VIP, ok? Então acredito que essa punição não vai ser aplicada aí aos integrantes da casa por conta dessa situação aí Agora, depois que os VIP e Xepa já estiverem divididos, aí agora nenhum pode passar para um lado do outro Porque com certeza é punição na certa, ok gente? Comenta aqui abaixo desse vídeo o que você achou do gesto aí do MC Guimê, galera Quero ver o seu comentário, valeu, até a próxima, tchau, obrigado